Para o time do Betis Cana, time do Wilton Lá vai a igreja, tenta sair do prejuízo Bota na ponta de direita, tá no São Pérezinho Encara a marcação do Wilton, tenta fazer o giro, falta nele E aí? Aí o Chico, ó Tá marcando tudo o árbitro Agora vai chover a bola na área do time do Betis Cana Que vence por 1 a 0 Gol do Nissin comando o pênalti Autorizado Joma, ensaiado Passa pelo fit Ele domina na ponta esquerda, na meia esquerda Tendo calcanhar, bate no velho e sai de lateral Vai cobrar o Guilherme, o Guilherme gosta de enfeitar O Guilherme gosta de enfeitar Ele bota no fit Que bota na ponta esquerda e para a igreja É hora do empate, passa por toda a extensão da grande área É lateral para o Betis Cana cobrar Nissin, o palmeirense ladrão de gay vai deixar para Marcel O Betis Cana vai O dono do Betis Cana cobre o lateral para o campo de ataque Sobe o Han Sobe o Ferinha, recupera o Han Toque de mão do Joma Com o número 8 Jean Borréia já cobra rápido para o Hilton Cavalo O Hilton Cavalo bota para Han Geovane está na área Han, agora Falta nele de novo Pegaram as canelas do Hilton Cavalo É falta perigosa para o Betis Cana A Borréia está sendo formada O Jean está lá Está lá o Nissin Está lá o Nissin, vai ser ensaiado Gol ele posiciona Rolou A bomba Tiro de meta A bola está no campo de defesa Para o Fit O Fit volta a passar metade do gramado Ele prefere tocar no campo intermédio de defesa com o João Mar Ele bota na metade do gramado com o Gresson Apanha da bola Lateral para o time do Betis Cana Para ser cobrado pelo Hilton Cavalo Ele deixa com o Nissin O palmeirense do shopping com o ladrão de gay Não, deixa com o Hilton mesmo Deixa com o Hilton mesmo Vai movimentar o balão de couro Movimento, toca para o João Mar desarmar Para a lateral Jean Borréia comendo os cereais na lateral Vai botar na área Vamos ver o que acontece Ele bota na entrada da área Maciel domina Bate, rebate, corta o João Mar de Canelar O Hilton Cavalo de cabeça Domina o Garapê Agora Pega o goleiro Tafarel No chute do Giovanni Arueira Estou sentindo o cheiro do gol do Arueira hoje Escranteio pela ponta esquerda Vai cobrar o Jean Borré O Jean Borré tem o Nissin do lado Vai chover Ele a bola na boca do gol Vamos ver quem sobe o gigante Toca Bola na boca do gol Nissin tenta o domínio Chega a estrela Edson Celular para desarmar Já abre o compasso Corta o Hilton Cavalo de cabeça Refite e despacha Edson Pérezinho Passa a metade do gramado Toca para o velho E corta Gretchen está com pressa 1 a 0 para o time Para o time de branco Toca para o João Mar Edson Celular Chuta Tiro de meta Entra o Chico Sai o Hilton Cavalo Entra o Chico No lugar do Hilton Cavalo Nissin manda para a metade do gramado Sobe o João Mar de cabeça O Chico já toca pela primeira vez na bola Mas só que ele vai cobrar o lateral Tocou Ah não É o Rô O Rô entrou É o Rô Não o Chico Bola lá Na trave No chute do Marcel E o João Mar já trabalha no campo de defesa Na metade do gramado Com Edson Celular Dá uma canela na bola Toca para a grandeza Que domina no peito Opa Foi puxado a lei da vantagem Nissin toca para o Marcel Berskana Ele ultrapassa a metade do gramado Abre o compasso Tem o Rã do lado Dominou Tem o Arueira só A falta é sem bola Arueira Dividiu com o goleiro Corta a zaga com o Márcio Pantera E o Chico despacha Jean Borré Tá com mais volume de jogo E o Rô cede o lateral Cobra Jomar no campo de defesa Para Fitt O Fitt manda para a metade do gramado Com o Tade São Perezinho Ele abre na estrela Edson Celular Sai da primeira marcação Vai tentar o chute Bota na direita com o Tade São Edson passou Corta Jean Corta Jean Na ponta da bota E cede o lateral Lá vai Nissin O ladrão de Gui Manda para a metade do gramado Toca para a Rã Que domina com o açúcar Para a lateral Primeiro tempo O Guiê Manda para o campo de ataque Corta Jean De perna esquerda Toca para a Rã Aroeira Tem toda uma lenção No Pantera E tira Para a lateral Rô na cobrança Jogador do Palmeiras Toca para Jean Borré O Jean Borré Ultrapassa a metade do gramado Domina Faz o giro Sai da marcação Solta a bola Ele toca para o Véim O Véim sai do celular Toca Na entrada da área Para a Giovani Agora o Rã Dominou na ponta direita Vai tentar o cruzamento A triangulação Com o Marci É o tiro de meta Do chute do Rã